Olá, boa noite. Está no ar o Estúdio 360, segunda edição desta segunda-feira. E a gente começa falando sobre a tragédia no sul do país. Mais uma equipe de 15 bombeiros do Espírito Santo foi enviada para o Rio Grande do Sul para auxiliar no resgate às vítimas. Equipamentos para filtrar a água também foram enviados. Veja na reportagem. Os militares já chegaram a Porto Alegre, capital gaúcha, e estão à disposição do comando local. Eles saíram na última sexta-feira com a missão de auxiliar na busca, resgate e atendimento às vítimas das chuvas que atingiram o estado no sul do Brasil. No total, nós estamos enviando 26 militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, dois cães especializados em resgates e muitos equipamentos. É a solidariedade do povo espírito santense, apoiando o Rio Grande do Sul, e isso é possível graças à organização do estado do Espírito Santo. E agora estão vendo mais 15 profissionais bombeiros, também equipados, equipados com equipamento para poder filtrar a água. Neste momento, o Rio Grande do Sul sofre com dificuldade de tratamento de água. Então, nós estamos levando três equipamentos que filtram 1.500 litros de água por hora, além dos barcos equipados. Então, nossa equipe vai equipada para que ela chegue lá e possa trabalhar no estado, dependendo da força local, que já está muito atarefada. Então, para nós, termos uma corporação dos bombeiros, da defesa civil, equipada e organizada, como nós temos, os investimentos que a gente fez aqui, produz efeito para nós aqui, como produziu na região sul do estado do Espírito Santo agora, em que a gente salvou muitas vidas, mas também permite que a gente possa ajudar um outro estado. Ainda não há prazo determinado para a permanência deles no Rio Grande do Sul. É importante a gente dizer que nós estamos à disposição do comando do trabalho lá no Rio Grande do Sul. Por enquanto, estamos encaminhando 26 bombeiros equipados, tá certo? E o estado está à disposição. É hora do Giro Nacional com ele. Boa noite, Cacá. Olá, muito boa noite, Andressa Mício. Muito boa noite a todas e a todos. Vamos continuar falando da tragédia do Rio Grande do Sul. Os números, até o início dessa noite, se mantinham em 83 pessoas mortas, 111 desaparecidos. Você está vendo aí imagens do aeroporto Salgado Filho. No início da tarde foi anunciado o seguinte, o aeroporto vai continuar interditado, ele não vai funcionar, pelo menos até o dia 30 de maio. Então, os voos que estavam marcados para Porto Alegre, eles não vão acontecer. As pessoas têm de procurar as companhias aéreas para saber como proceder. Muitos dos voos vão ser dirigidos para Caxias. Olha, e só para a gente ter uma noção de como a água invadiu Porto Alegre, dê uma olhada nessas imagens dos dois principais estádios lá de Porto Alegre. Esse é o estágio do Grêmio e logo depois você vai ver o estágio do Internacional totalmente tomado pelas águas. E pior, existe uma previsão de mais chuva depois de quarta-feira, quando uma nova frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul. Falar agora de Alexandre Nardone, após cumprir 16 anos de prisão pela morte da filha, ele está sendo libertado pela justiça. Ele teve progressão de pena, tinha sido condenado a 30 anos, cumpriu 16 e vai agora deixar a cadeia. E quem se apresentou agora à tarde para a polícia de São Paulo foi o empresário Fernando Sastre Filho. Você está vendo ali na sua tela. É o dono daquele Porsche que colidiu em altíssima velocidade contra um carro de aplicativo provocando a morte do motorista de 50 e poucos anos de idade. Ele estava sendo considerado furagido depois que a prisão dele havia sido decretada na semana passada. A gente está indo para um rápido intervalo. Na volta você vai ver uma entrevista com o secretário estadual de Justiça. Ele vai falar sobre a ação das facções aqui no Estado. E ação das facções aqui no Estado.